Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem comigo, vamos conhecer Brasília e agora um novo centro gastronômico que é top e está bombando aqui na cidade. Então, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hudson França e você está no Se Virando. Este canal foi criado para te dar excelentes dicas de culinária, bons lugares e turismo. E hoje é dia daqueles bons lugares, estamos em Brasília, no espaço novo. Mané, ao lado Mané Garrincha e o estádio novíssimo de futebol. Então, vamos conhecer? E nada como conhecer e mostrar como chega a este novo espaço gastronômico aqui em Brasília, que é um complexo fantástico, com restaurantes incríveis e você vai conhecer comigo. Vamos entrar aqui, ele é realmente do lado do estádio de futebol de Brasília e o antigo estádio de futebol, que aqui estava, que era o Mané Garrincha. Por isso, o nome Mané, bem representado. Eu gostei muito dessa simbologia, porque realmente o Mané Garrincha, ele é um marco de eventos e grandes espetáculos aqui em Brasília. Então, vamos chegar aqui de pertinho e mostrar agora a diferença do novo estádio de futebol, o Mané, que se encontra realmente bem entre os dois estádios e isso foi bem estratégico e bem inteligente desse grupo que montou esse complexo aqui de restaurantes em Brasília. E aí está essa fusão da antiga arquitetura, que é o Mané Garrincha, este que você está vendo aí no vídeo. O Mané, que fica realmente entre ambos os estádios, eu vou estacionando aqui com o meu ogro móvel. Isso, foi o nome que vocês escolheram para o meu carrinho aí, para fazer esses passeios com vocês. Vai ser um prazer mostrar Brasília e fora de Brasília, quanto temos de beleza e podemos sair de casa e fazer nossos dias serem melhores. Isso, chegamos ao Mané, este novo complexo aqui de restaurantes em Brasília. Brasília, venham conhecer, eu já estou adorando o que vi e vamos lá, porque eu estou com fome e vamos embora, porque só começou esse nosso vlog misturado com vídeo, é tudo de bom. Então, vamos comigo, porque agora vamos adentrar a esse gigante centro gastronômico ao lado de um outro gigante dos espetáculos de futebol e grandes shows aqui em Brasília. Vamos lá, pessoal, aqui é a entrada do Mané e realmente ele é uma fusão de vários restaurantes de muito bom gosto, muito estilo e, claro, esperando você aqui para conhecer cada pedacinho interessante deste local. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco de cada um dos restaurantes, sem estar denominando nomes e especificando cardápios. Sim, eu quero trazer para vocês só o gostinho de você querer vir visitar esse lugar e aguçar o seu paladar e a sua curiosidade de conhecer algo novo. Estou entrando aqui entre os restaurantes e olha como é próximo e a vista belíssima que nós temos aqui do estádio de futebol em Brasília. Vale a pena conhecer, o espaço é incrível. Eu vou tentar dar aqui um panorama geral para vocês perceberem o quão é especial esse local. Gente, vale a pena realmente estar aqui. Os restaurantes, todos em um formato industrial, um estilo simples, porém elegante e arrojado. Restaurantes têm de todos os paladares. Os cervejeiros, olha esse galpão imenso da Heineken. Para um lanche com as crianças, para um espaço incrível que vai aguçar o seu paladar e o seu olhar para o novo e o moderno. Sim, hoje os centros gastronômicos invadiram o mundo e, por que não, Brasília. Os restaurantes, cada um com a sua peculiaridade entre comidas exóticas, chinesas, massas, cafés. Meu amigo, tem absolutamente tudo aqui e eu tenho certeza que um desses restaurantes vão te agradar. Olha esse espaço perfeito para estar com a família, com seus pets. Sim, pode trazer seus pets que aqui está liberado. Eu não trouxe o meu porque realmente não sabia que poderia. Da próxima, pistache vai estar aqui comigo. O espaço é climatizado. Brasília é conhecido por ser seco, mas aqui dentro não tem secura, não. Humidificadores de ar estão instalados em toda a extensão do complexo, permitindo um clima sempre agradável e aconchegante. Para você que gosta de um bom vinho, opa, está no lugar certo. Olha o tamanho desse espaço de vinhos, a sua escolha para degustação. E claro, um ambiente agradável para estar com amigos, família. Só está esperando você aqui para desfrutar de tanta riqueza de detalhes, sabores e estilo. Venha conhecer. Realmente, aqui os restaurantes foram pensados para agradar o turista, o cliente local. Ou seja, eu gostei muito e tenho certeza que você também vai se permitir a conhecer esse espaço novo aqui em Brasília. Vale a pena conhecer o novo. E olha esse cachorro olhando para esses salames aí. Cara, que interessante. Apesar de o espaço ter uma arquitetura única para todos, em formatos de restaurante e estilo industrial, cada um deu o seu jeitinho para dar a cara do restaurante e, claro, da comida que vai servir com toda a especificidade a qual foram designados. Eu estou realmente encantado e vou experimentar essa comida também. Então, vamos lá. Peguei uma fogatza e como está esfriando por aqui, eu peguei o clássico cafezinho. Para quem bem sabe, eu sou aquele amante do café, não é verdade? Então, vou experimentar o meu cafezinho com a fogatza aqui e curtir esse clima gostoso aqui de Brasília. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui em Brasília, em um espaço super requintado chamado Mané. Um espaço novo com inúmeros restaurantes e propostas incríveis para vocês. O espaço é climatizado, muito bem elaborado e está aqui esperando você. Um espaço acolhedor, bonito, aconchegante. Vale a pena conhecer. Então, bora? E o centro também conta com algumas lojinhas e algumas lojas também com artesanato. Cara, é bem completo para a família toda. Está sendo criado também um espaço Kids aqui enorme. Ou seja, é um espaço para a família, para estar com amigos e já está bombando. Eu tenho certeza que você, só de olhar essas imagens, já deu aquela vontade de conhecer o Mané aqui em Brasília. Os espaços cada vez mais ricos, interessantes, simples, mas que agradam a todos. Olha essa quantidade de taças. Acho que vou tomar um vinhozinho daqui a pouco, hein? E por falar em alimentos, aqui também, para a criançada e para quem gosta de um bom sorvete, não deixa a desejar, porque tem inúmeros picolés e sorvetes com sabores exóticos. Cara, eu vou continuar andando por esses espaços aqui, porque vale a pena conhecer cada cantinho e mostrar para vocês que, desde a comida oriental, que vai das massas aos petiscos do dia a dia, vale a pena conhecer um espaço onde reúne todos os sabores, onde você pode desfrutar de um ambiente agradável, muito acolhedor, aconchegante e com toda elegância. Vou dar aquela última passada e mostrar para vocês que, realmente, Brasília precisava de um espaço como esse. Assim como todos os lugares, agora tem centros gastronômicos, que reduz nosso tempo de espaço, de procurar o que quer, aqui sim, você vai encontrar no Mané um pouquinho de cada coisa e alimentos que vão te agradar e eu tenho certeza que vai, porque, olha, tem para todos os gostos. Por aqui, eu vou me encerrando e deixando para vocês o gostinho de ver um restaurante iluminado à noite, instagramável, num espaço lindo, ao lado dos nossos grandes estádios de futebol. Diferença de tamanho, mas com estilos próprios. Eu vou me despedindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!